Não deu pra mostrar tudo no vídeo só, então vamos de mais vídeo de recebidos da Shein aqui pra vocês. Vou abrir todos pra vocês. E aí vocês comentam aqui quais os itens que vocês gostariam de ver em outros vídeos mais detalhados, como montagem de look, que aí eu faço um vídeo aqui com o look montadinho pra vocês. Mas vocês lembram daquela saia mais linda do planeta que eu já tenho lá no verde e no azul? Pois é, pediram nesse nude também, que eu tô adorando usar esse tom de nude. E eu amei essa saia, gente. Se tivesse mais cores, eu pediria uma de cada... E esse é o pedido do Repeteco, porque eu pedi daquela saia com nó, assim, meio pareio, eu pedi ela de novo no azul e no nude, que eu já tinha ela no verde. E eu pedi de novo também esta calça, que eu já tinha pedido ela no preto. Eu amei tanto que eu pedi ela nesse tom de lilás aqui, porque eu tenho uma blusa lilás que eu quero fazer um conjunto monocromático com ela. Não tem bolsos atrás, tem bolso só na frente e tem esse detalhe aqui em botões no bolso. Muito linda. Mas Repeteco, vocês lembram esse blazer que eu pedi ele no caramelo? Pois é, oversize, fiquei com medo de não usar. Pois eu não gostei do blazer oversize, pedi no preto também. Adorei, achei o corte bem bacaninha, achei que ela ficou boa no corpo. E ficou um oversize ajustadinho, assim, não ficou aquele negócio que parece blazer de outra pessoa, sabe? Ó. E preto, né? É sempre um clássico. Super aprovado esse blazerzinho. E mais Repeteco de roupa, dessa vez um vestido de malha. Vocês já me viram usando muito aqui um desse mesmo modelo, só que neon. E dessa vez eu pedi nesse laranja, que é muito mais dentro da minha cartela de cores. Adoro esses vestidinhos soltinhos, eu gosto de usar em casa, gosto de usar em programas mais descontraídos. Eu levo pra praia, tipo da roupa super prática e fácil de usar. Outro vestidinho aqui, vocês sabem que eu tô super colorida ultimamente, né? Eu gosto muito de looks mais monocromáticos. E laranja e verde são duas cores que eu amo. E aí eu pedi esse vestidinho, nossa, ele tá super amassado, não reparem. Que acabou de sair do saco e ele é um tecido que lembra um algodão rústico, assim, meio linho, meio algodão rústico. Mas esse modelo de vestido, gente, ele é tão lindo. E ele tem uma amarração aqui, que vocês sabem também que é outra coisa que eu adoro. Eu achei super chiquezinho esse vestido. Aquele easy chic, que você tá simples e chic ao mesmo tempo, com uma cor que chama a atenção. Eu amei esse vestido, não experimentei ainda. Mas, se quiserem, eu faço um vídeo experimentando. E conta aqui nos comentários quais desses recebidos vocês querem ver eu fazendo look, experimentando. Me conta, me conta se já compraram aqui. Não esquece de quando for comprar na Xen, de usar o meu cupom LETESLINHARES15, pra ganhar aí 15% de desconto. E a notícia boa é que a Xen está entrando nos saldos e tem peças aí com até 70, 75% de desconto. E no final da compra você ainda pode usar o meu cupom e ganhar mais no descontinho. Então, não deixe aí de aproveitar. Vou colocar todos os códigos aqui no vídeo, os links nos stories, ou no vídeo, ou na descrição. Procura aí que vocês vão achar em algum desses lugares, tá? Não deixe de me contar aqui se gostaram e deixa seu like aí pra dar uma força aqui no meu vídeo. Um beijo, até os próximos, tchau! Tchau!